Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é o coco, coco alagoano. Encontrei uma pessoa carismática aqui, seu Manuel do Coco. Vim comprar um coco e vi ele descascando o coco. Pra quem acha que é fácil, pra quem acha que é fácil, olha só o trabalho que dá descascar o coco, seu Manuel aqui, ó. Pessoa carismática, simpática. Mas dá trabalho, não dá, seu Manuel? Dá muito trabalho. Seu Manuel do Coco aqui, ó. Em Alagoas, Maragogi. Olha aqui o tanto de coco que ele descascou. Dizeram que o filho dele consegue descascar 2.500 coco num dia. Menino é treinado. Ele já tá mais de idade, ainda descasca 1.000 aí, com muito esforço, 1.000 coco por dia. Mas não é fácil, observa aqui, ó. E perigoso, ali tem um facão afiado, pontiagudo. Escorregou, caiu em cima, morreu. Segundo ele fala. E não é pra ser... É isso mesmo, porque é um facão pontiagudo ali, ó. Um acidente de trabalho aqui seria fatal, né, seu Manuel? É. Aqui é fatal, olha lá. Mas que trabalho que dá, rapaz, ó. Tá vendo? A gente vai comprar o coco e fala, tá caro, tá caro. Vem cá descascar um coco desse pra ver. Coitado do homem aqui, ó. Olha a faca aqui, como é que é. Escorregou em cima, caiu, morreu. É, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele já tem prática. E o homem tem os músculos pra... Não tem academia que faz um músculo desse. Tá vendo, ó. É descascando o coco, meu irmão. Não é fácil, não. Você que come a muqueca de coco, que come o leite de coco aí, não reclama do preço, não, viu. Porque o negócio dá trabalho. Olha o paraíso. Olha o paraíso que ele mora, ó. Olha aí, ó. Tanto de coco. Eu achava que ele pegava de graça lá. Ele falou, não, você tá enganado. A gente compra do proprietário. Compra e eles estão cada vez querendo subir mais o preço e aquela luta. Olha que lugar que ele mora. Olha, olha a casinha. Isso aqui é qualidade de vida, gente. Mas sobreviver aqui não é fácil. Não se engane, viu. Olha que beleza. Os coco aqui seco. Esses aqui ele vai descascar. Esse é o seu manel do coco. Maragogi. Alagoas. Não vou mostrar o rosto dele porque não vem ao caso. O objetivo aqui é mostrar o coco e como se descasca o coco. Ele me autorizou a fazer o vídeo, obviamente. Olha lá que trabalho, rapaz. Tarefa difícil. Se ele me der um milhão para descascar um, eu vou perder um milhão. Né, seu manelão? Se ele falar assim, eu vou te dar um milhão para você fazer isso aqui rapidinho, desse jeito, eu vou perder. Olha aí que prática, rapaz. Que maravilha. É isso aí, gente. Vamos valorizar o trabalho do outro, viu. Porque não é fácil. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Boa tarde a todos.